Há tempos que realizar o sonho de ser mãe tornou-se possível graças aos avanços da medicina mas a fertilização não é vista da mesma maneira por todos os segmentos religiosos se para alguns é motivo de comemorações para outros a criação de seres humanos não deve ser de autoria do homem para saber como as mais diversas religiões lidam com a reprodução humana eu recebo o médico especialista em reprodução doutor Arnaldo é Cambiaghi ou Cambiagi? Cambiaghi Cambiaghi isso prazer estar aqui com você obrigado eu tive um colega que era Cambiaghi também né ele ficava irritadíssimo quando chamavam de Cambiaghi é verdade, eu também me irrito um pouco e tenho colegas de 20 anos que nem me chamam de Cambiaghi mas é um horror, é um horror doutor Cambiaghi, esteja na sua casa muito obrigado por ter vindo bom, em seu livro existe um neologismo que eu não conhecia essa palavra, adoro a língua gosto de etimologia mas bioreligião? bioreligião foi uma maneira de facilitar o entendimento existe biodireito, existe bioética e bioreligião foi uma palavra que eu... isso é maravilhoso isso é maravilhoso se a bioética cuida dos princípios morais que regem a vida e o biodireito rege dos princípios legais que regem na benfeaternização a bioreligião seria o respeito que o médico que cuida da reprodução e o embriologista também a religiosidade dos seus pacientes então a ideia da bioreligião é uma maneira de tentar tornar mais fácil essa compreensão o que te levou escrever esse livro? será que foi alguma resistência por parte de alguma religião? a minha vida é feita de intrigas na profissão a profissão médica é a melhor profissão do mundo assim eu considero e a medicina reprodutiva é ainda melhor então no meu dia a dia junto das minhas profissões já passei por várias intrigas problema de alimentação, problema de obesidade todos os meus livros que eu já escrevi, esse é o 11º dois deles já lancei no seu próprio programa aqui há um tempo atrás se depende daquilo que eu vejo nas pacientes então muitos casais que querem ter filhos que necessitam de filhos que é importante para eles muitas vezes tem dificuldades porque um dos parceiros tem a sua religiosidade exacerbada e não quer fazer determinado tratamento e muitas vezes existem equívocos o que é proibido e o que é permitido exatamente faz parte do título do livro o proibido e o permitido e muitas vezes existem conflitos que levam o casal a viver em uma profunda tristeza porque não conseguem chegar a um acordo então a ideia foi, através de uma pesquisa junto aos representantes religiosos das principais igrejas ver o que é verdadeiro e o que é proibido e o que é permitido para que não haja mais esse conflito entre os casais bom, a fertilização é tema de várias discussões principalmente na religião católica e quais são as outras religiões que tem, vamos dizer, uma resistência à fertilização? não há dúvida que o catolicismo é a mais resistente tanto é que essa religião foi aquela que eu abracei com o maior carinho mesmo porque eu sou católico então é bom deixar bem claro que o livro não teve o objetivo de contrariar as religiões ou criar um embate entre elas mas simplesmente esclarecer aos pessoas interessadas o catolicismo é que proíbe tudo tanto é que esse livro, esse capítulo teve uma segunda parte que chama-se reflexões do autor em prol da vida aqui eu passo reflexões não querendo criar um atrito com o catolicismo mas mostrar que talvez exista um outro lado da moeda que nem tudo é proibido depende da maneira que você vê sem dúvida nenhuma, o catolicismo é a religião mais rigorosa em relação aos tratamentos de fertilidade proíbe tudo mas o que leva a gente a se refletir é porque o catolicismo proíbe a pílula anticoncepcional proíbe o preservativo proíbe o condena uma série de outras coisas que na verdade o dia a dia a nossa ética moral diária não permite por outro lado, a religião que mais me impressionou pelo conhecimento dos tratamentos porque o que é interessante é que muitas religiões condenam mas não conhece os princípios eu cheguei até a ouvir de um determinado líder religioso, um representante religioso que ele era contra a fertilização porque ele era contra o descarte de embriões mas não é permitido isso é proibido por lei então não precisa ser contra por causa disso e ninguém descarta embriões então não teria sentido esse tipo de proibição e coube a nós esclarecer tanto é que faz parte dos meus objetivos criar um simpósio só para religiosos para que eles entendam um pouco melhor qual que é a realidade da fertilização assistida mas a religião que mais impressionou pelo conhecimento é o judaísmo eles têm um conhecimento total eles têm regras próprias como por exemplo, o judaísmo muitas partes deles não permitem a masturbação e para você colher o sêmen para uma fertilização é necessária a masturbação mas eles têm uma alternativa você pode oferecer um preservativo para que esse casal numa relação sexual natural colhe nesse preservativo especial não é qualquer preservativo é um preservativo que não tem espermicida que mataria os espermatozoides ele colhe, nos traga o sêmen e a gente fertiliza com esse sêmen e aí é o objetivo do livro mas tem que correr mas existem alternativas você pode orientar bem o casal e esse é o nosso objetivo é orientar para o casal dentro da religião e da sua fé o que eu posso fazer de melhor a gente oferece as melhores técnicas o que é de melhor na ciência para a fertilização mas nós nunca esquecemos o lado pessoal, individual o aspecto afetivo o ser humano e inserimos nisso também a própria religiosidade de cada um que outras religiões foram entrevistadas? você chegou a falar com todos ou não? olha, todos é impossível porque existem muitas religiões sim, a pluralidade tanto é que esse livro vai estar já na sua continuidade abraçando outras religiões porque ficou uma coisa infindável essa parte de religiões nós vimos o islamismo o taoísmo vimos o seishonoye budismo uma série de religiões foram vistas mas que chamaram mais atenção seishonoye não gosta que você chamar de religião não é e o budismo também não gosta não é é uma coisa ligada à vida mas é uma maneira de você não são chamados assim mas a gente achou que era interessante inserir esse capítulo muito bem tanto é que eles liberam praticamente todos mas dentre os temas que mais porque nós dividimos em capítulos falamos sobre o coito programado que é soma a indução da ovulação a inseminação e a fertilização esses três temas a grande maioria concorda concorda não tem muitos problemas o que chama mais atenção é o congelamento de óvulos congelamento de sêmen doação de óvulos doação de embriões isso muitas religiões realmente limitam mas não deixa de ser uma realidade que ajuda a família a se construir em família nós vivemos um mundo em que as mulheres adiam a maternidade as mulheres casam mais de uma vez casam mais tarde e muitas vezes não sabem mas seus óvulos não tem mais condições de serem fertilizados e uma doação de óvulos ajuda o homem doente que não tem espermatozoides ele pode ser pai com um banco de seme então essa oportunidade a gente gosta de trazer à tona e discutir que nem sempre aquilo que a religião coloca é o realmente o proibido existe a alternativa de se interpretar aquilo como uma coisa boa eu acho que o fundamental é não ter o egoísmo as pessoas tem que ser livres para ajudar o próximo fazer o bem e desde que não faça mal a ninguém não pode ser uma coisa um pecado ou uma coisa tão grave assim é engraçado que muitas religiões seguramente a maioria delas fala muito em livre-arbítrio isso nessa hora não vale o livre-arbítrio? muitas religiões põem muito livre-arbítrio livre-arbítrio então aquilo aquilo que o seu coração mandar aquilo que a sua consciência mandar aquilo que não for do mal você pode fazer eu tive algumas religiões interessantes e eu não vou falar quais são mas como curiosidade que eu consultava aquele representante religioso ele dava as normas dele mas quando eu pedia licença para publicar ele falava não, não cite o meu nome não queria se comprometer porque muitas vezes a própria religião de cada uma dizem controvérsias nos seus representantes mas aí de uma maneira simpática sem querer comprometer ninguém nós colocamos como a maioria dos seus representantes encaravam esse tipo de procedimento eu não sei isso é a história de que de repente quem trabalha com fertilização que é o seu caso passa a ser considerado por alguns religiosos como um Deus um semideus mas foi Deus que te deu o conhecimento exatamente para fazer isso é ele que cria mas no meu livro eu uso como argumento sim mas o Arnaldo Cambiag é um instrumento usado por Deus exatamente para que alguém possa ter um filho possa gerar um filho eu vejo desse jeito mas não tenho dúvida tanto é que não são todas as fertilizações que dão certo eu uso até nesse livro como argumentação uma frase da Bíblia eu plantei mas quem fez crescer é Deus foi Deus então eu simplesmente faço o melhor que eu posso eu transfiro aqueles embriões para o útero mas ele pode crescer ou não eu faço do meu trabalho o melhor mas a Deus é que depende a vontade de criar ou não então a minha consciência é muito tranquila quanto a essa parte porque eu sei que estou fazendo o melhor que eu posso para os meus pacientes sem de maneira nenhuma querer interferir na religião de cada um eu anotei aqui algumas para saber como é que é a fertilização para cada uma delas eu pensei aqui em catolicismo judaísmo espiritismo que ninguém falou islamismo protestantismo enfim como é que foi com cada uma delas cada uma tem o seu setor eu botei no fim de cada capítulo o que é permitido o que é proibido por exemplo chegou uma vez um casal espiritismo que ele era contra o congelamento porque ele achava eu não sou espírita eu não conheço a fundo a religião eu não sou um teólogo então não posso falar com o conhecimento do assunto total eu só estudei a parte ligada à medicina reprodutiva mas o argumento dele é que o espírito quando está congelado será diferente depois do nascimento e eu estive nesse livro foi interessante porque consultando um representante religioso ele combateu de jeito nenhum e graças a esse capítulo eu pude ajudar aquele casal que vivia em conflito a ter seus filhos eu tive algumas histórias interessantes principalmente sempre ao catolicismo de um casal que queria fazer o tratamento mas o marido insistia na religião dele que tudo era proibido ele falava não isso eu não quero porque a religião não permite aí eu fiz algumas perguntas porque o problema era dele você toma algum remédio eu tomo finasterida que é um remédio para calvície e prejudico o seme eu falei você toma por quê? porque ser careca não é muito bonito então eu falei mas a vaidade é pecado ah não mas aí é uma questão de interpretação continuei e falei mas como é que você colhe o seme por masturbação mas a masturbação não é pecado? ah mas é interpretação quer dizer tudo que era conveniente a ele era interpretação e foi aí que surgiu a ideia do livro o que é pecado? existe dois tipos de pecado o pecado venial que são pecados que nós todos cometemos no dia a dia todo mundo peca e os pecados mortais que são graves mortar, roubar coisas desse tipo então eu fiz um questionário e mandei para várias igrejas vários padres perguntando que tipo de pecado que seria a fertilização se encontraria o catolicismo e na verdade a maioria nem respondeu alguns responderam que era mortal porque estava interferindo na vida mas um pecado mortal de uma fertilização é tão grave quanto você matar então e fiz uma outra pergunta que foi muito interessante que eu causei um certo constrangimento a alguns padres eu perguntei se um casal chega ao senhor um é muito religioso o outro nem tanto ela quer ter filhos mas não pode só por técnicas de fertilização e como é que o senhor conduziria o casal faz três hipóteses ou se divorcia ou serão infelizes para sempre ou faz a fertilização divórcio é pecado para a igreja ser infeliz para sempre não pode ser uma proposta da religião o que o senhor propõe para esse tipo de casal como é que resolve esse problema os três que eu perguntei eu causei um tal constrangimento e não tinha uma resposta que eu achei melhor encerrar a pergunta porque estava causando um constrangimento exagerado então realmente sempre as histórias envolvem o catolicismo outras religiões mesmo os evangélicos que fazem parte do protestantismo eles são bastante assim conscienciosos e são bastante liberais e levam muitos para o livre-arbítrio não contariam nada algumas dessas facções dos evangélicos que pertencem ao protestantismo não admitem a doação de gametas mas um ou outro então sempre o que eu procuro mostrar é que nós respeitamos na nossa clínica do IPJO a religião mas sempre procuramos o que é de melhor que é a vida existem fundamentalistas inclusive evangélicos que são duros na queda também e eu não sei com o islamismo como é que é o islamismo realmente não é tão agressivo nas suas decisões como o mais que é o catolicismo eles só contrariam ou a doação de gametas e de embrões para outro casal agora os tratamentos mais comuns como fertilização e evitarela e inseminação eles não se opõem a nada então a gente tem a impressão da maneira que eles são que iam contraria a tudo mas não é verdade isso então até no livro tem uma introdução que a gente fala sobre o comportamento dos muçulmanos eles foram muito rigorosos e mostrar que as mulheres têm direitos não é uma coisa como se fala por aí nós respeitamos as orientações dos representantes do islamismo e colocamos exatamente como eles queriam porque é assim que queria ser nós não somos religiosos e não queremos catequizar ninguém e nem mudar a religião nós queremos dar a informação esse foi o nosso objetivo informar os pacientes para que possam ser felizes nos seus tratamentos essa informação é dada pelos tratamentos de fertilização e as religiões com o subtexto o permitido e o proibido e quem escreve é o doutor Arnaldo Cambiag médico especialista em reprodução humana a quem eu agradeço muito mais uma vez já virou parceiro a sua presença um prazer é meu obrigado querido volte sempre